O torcedor de futebol, ele é um ser naturalmente crítico, porque eu acho que principalmente no Brasil, o torcedor de futebol, ele foi moldado muito pra cobrança, tá? Eu não acho que a cultura de futebol nos outros países, onde você tem um grande consumo de futebol, seja parecida com no Brasil. Principalmente na Europa, né? Na Europa o cara é mais cliente mesmo. No Brasil, o cara se sente na obrigação, na função de tá cobrando, de tá exigindo sempre melhorias, um time mais forte, reforços. E eu acho que, assim, isso tem um lado positivo, isso tem um lado negativo. E falando do nosso lado aqui, eu acho que às vezes a gente até cobra menos do que deveria. Cobra menos do que deveria o Petralha, cobra menos do que deveria o Alexandre Matos. Às vezes é mais, o torcedor ele é muito passional, né? Natural esse sentimento. Mas em relação à torcida do Atlético, cara, eu acho que tá na hora da gente não só reconhecer a capacidade de gestão que o clube tem, eu acho que isso aí pouca gente discorda, mas eu acho que tá na hora da gente reconhecer os últimos meses que a nossa diretoria, ela fez, assim. A diretoria do Atlético, nos últimos dois, três meses, ela basicamente resolveu a vida do clube por uns bons anos, sabe? Estabilizou financeiramente o clube, conseguiu encontrar soluções pra falta de receita, pra uma dívida histórica, que era o acordo tripartite. Então, assim, a gente fala, ah, o Alexandre Matos deveria ser mais incisivo no mercado, ah, o Petralha é isso, o Petralha é aquilo, ah, falta isso, falta aquilo, mas no final das contas, institucionalmente, os últimos meses foram gigantes pro Atlético. Eu acho que a gente tem que ter essa noção. Vamos tentar parar pra pensar e ver o tamanho dos feitos que a gente conseguiu, basicamente, nos últimos, sei lá, dois, três meses. Mas antes eu vou fazer o merchan, principalmente aqui, ó, com a patroa. Você já apostou na KTO hoje? Deixa no comentário por que você ainda não apostou na KTO, que eu vou te convencer a entrar lá na KTO e apostar na KTO. Ó, o QR Code tá aqui, o bonézinho tá aqui. Eu até tentei botar um bonézinho lá atrás, mas não deu pra ver tão bem. Mas a minha intenção é essa, te convencer a ir lá apostar na KTO usando o cupom 3 pontos. Deixa o seu motivo pra você se divertir mais, pra você ter um atrativo melhor. Acabei de apostar em Vasco Cruzeiro, cara, fiz um dinheirinho, fiz um dinheirinho em Vasco Cruzeiro. Era muito óbvio, cara, Cruzeiro numa sequência, porra, invicta, gigante, fora de casa. O Vasco não ganha de ninguém, seu Januário. Então, assim, pô, não solucionou minha vida. Mas vai pagar o lanche agora à noite. Vai pagar o lanche agora à noite. Então, não perde essa oportunidade, não. Deixa seu comentário que eu vou te convencer. Lembra de usar o cupom 3 pontos. E, óbvio, deixa o like, se inscreve no canal. Todo esse ritual que vocês sabem. Mas vamos falar dessas conquistas que o clube vem conseguindo, né? E a primeira foi um patrocinador master. Um patrocinador master que o Atlético vinha tendo alguma dificuldade pra manter. Um patrocinador master, basicamente, desde a saída da Digi Mais, né? É... Alguns patrocínios pontuais ali, mas nada que a gente pudesse pensar numa sequência. E era muito triste isso. Porque a gente sabe que o Atlético, ele não é o Flamengo. O Atlético não é o Palmeiras em questão de receita. Esses clubes, eles arrecadam perto de um bilhão. Então, você tinha muito na receita do Atlético o quê? Venda de jogadores e premiação de Copas. Então, o Atlético, ele ficava dependente pra vender jogadores e pra conseguir se classificar o máximo possível nas Copas. E o Atlético conseguiu nessas temporadas. Eu acho que o grande mérito pra gente bater na tecla é que o Atlético conseguiu. E isso manteve o clube estável financeiramente. Isso manteve o clube com tranquilidade pra tocar e até fazer alguns investimentos. Mas, na teoria, o ideal seria o quê? Que o Atlético tivesse um patrocinador. Que o Atlético pudesse ter essa variedade de receita. Pra que, no final das contas, ele não dependesse só de um dinheiro vindo de dois lugares. Quanto mais lugares esse dinheiro, que, no final das contas, é quanto o clube arrecada anualmente, essa variedade é maior, o clube ganha mais. Então, assim, quanto mais sócios torcedores, quanto mais patrocinadores. O Name Rights agora também é uma conquista gigante. Então, o Atlético, ele tinha esse desafio institucional. Gerar variedade de receita. E ele conseguiu. E ele conseguiu. Porque, pensando o seguinte, o Atlético, ele não tinha grana certa. O Atlético precisava revelar, precisava se classificar nas Copas. Mas agora, até, por exemplo, o final do ano que vem, o Atlético, ele tem o dinheiro certo. Então, dá pra pensar no investimento maior pro time. Dá pra pensar em investimentos em outras áreas que, às vezes, o torcedor não liga tanto, mas é importante, como CT, como Arena, como Boulevard, sei lá. O Atlético, ele pode pensar mais a longo prazo. E essa liberdade pra pensar a longo prazo é fundamental. Então, óbvio, isso tem mérito do Lara, isso tem mérito do Agnaldo, isso tem mérito de muita gente que faz parte dessa diretoria do Atlético. Óbvio, além de Petralha e Alexandre Matos, que são dois dos principais rostos que a gente tem nessa diretoria. Mas esse ponto foi muito importante, bicho. Esse ponto foi muito importante. E o clube não deixou de vender e o clube não deixou de se classificar em Copas, né? Não é uma grana que entra pra repor. É uma grana que entra pra somar. E, paralelamente a isso, o clube faz a sua maior venda na história. Uma venda que prometia ser muito inferior. E o Atlético conseguiu criar situações, criar situações, criar situações, pra que essa receita da venda do Vitor Roque pudesse ser a maior possível. Então, assim, há pouco tempo a gente fez um vídeo comemorando que o Atlético, com o Name Rights e a venda do Vitor Roque, se aproximaria de meio bilhão. A venda do Vitor Roque, óbvio, se todas as situações elas favorecerem o Atlético, só ela se aproxima de meio bilhão. Então, assim, é um fato. O Atlético, ele começa a falar de valores bilionários. O que só se imaginava quando a SAF chegasse. Porque a SAF, do Atlético, a pretensão do Petralha é essa. Que alcance valores bilionários. O Atlético não fala mais em milhão. Pra dar o salto que o clube precisa e que o clube necessita, é na casa do bilhão. E o clube, ele vem se estruturando. E esses últimos meses foram muito importantes pra que esses valores, eles realmente fossem alcançados. E pra terminar também tem, talvez, a parte mais importante, que é o acordo tripartite, né? É a garantia da arena. É um acordo da maior movimentação de dinheiro da história do clube atlético paranaense. Que foi a reforma da arena da Baixada. Muito cara, que teve ali a construtora, que teve dinheiro público. E o Atlético, ele garantiu que o acordo, ele fosse honrado nas condições que foi combinado num primeiro momento. Então, assim, era uma dívida que poderia complicar o clube. Se o clube tivesse que assumir uma porcentagem maior do que o combinado, ia prejudicar o clube pra cacete. Ia prejudicar o clube pra cacete. Mas não, deu tudo certo. O Atlético conseguiu contornar toda a situação que em algum momento poderia prejudicar ele. E agora também não tem essa pressão dessa dívida. Então, é um Atlético que, se em algum momento esteve perto de estar asfixiado economicamente, e nem acho que esteve perto desse momento, eu acho que o momento agora é muito mais dessa liberdade financeira, dessa tranquilidade financeira. E agora a gente pode pensar nos passos seguintes, que pra mim são a SAF, o Atlético encontrar esse investidor pra que esses valores bilionários realmente façam parte da rotina do clube atlético paranaense, e investir mais no futebol. O Atlético, esportivamente, ele ainda precisa investir mais no time. Ele compete, ele tá no protagonismo hoje no futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma. Mas ele pode alcançar ainda mais. Ele pode chegar ainda mais alto. Investindo mais no time, dando um elenco mais concreto, talvez investindo num treinador realmente que chegue pra fazer a diferença. Então, o clube, ele tá caminhando pra cada vez mais esse investimento no futebol não tenha desculpas. Cada vez mais esse investimento do futebol seja algo concreto e quase que obrigatório. Então, é mais ou menos o meu sentimento. O clube tá se estruturando, o clube tá caminhando bem, tudo tá funcionando, pra que o Atlético seja cada vez maior, cada vez um clube mais significativo no futebol brasileiro. Valeu, rapaziada? Tamo junto, é nóis! Tchau, 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 tchau.